Tu já teve problema com o chefia? Já. É? Já. A tua saída do BOP tem a ver com isso ou não? Também, tem. É? Não sei se tu pode contar alguma coisa da tua saída do BOP, por que tu saiu, né? O que puder contar. O que eu puder contar, a gente entra numa fase que sai o Coronel Príncipe, entram outros comandantes que não são da mesma visão do Príncipe, ou da mesma voga dele. Foram comandantes realmente mais fracos que tivemos. Eu saí de lá em 2010, então eu só posso falar até 2010. Então, nesse período que o Príncipe sai até 2010, o batalhão modifica um pouco. Não consegue mais estar da mesma forma que era, porque também começa a instalação de UPPs. Então, entra uma nova política de pacificação. Não era mais aquela política de combate, de guerra. E quando a gente era doutrinado, era guerra. Ah, aqui são os combatentes, guerreiros e tudo mais. Então, entra a política de pacificação. Então, o BOP virou um batalhão para pacificar a favela. Então, a gente tinha muito problema dentro de favela, porque além da gente tomar a favela, a gente tinha que ficar um tempo lá até o PP chegar, e a gente tinha que lidar com um tipo de problema que não era nosso. Briga de morador, briga de marido e mulher, som alto, festinhas, as portas... Então, aí tu imagina um bando de combatentes, os caras sanguinários naquela época, tendo que lidar com umas ocorrências que não tinham nada a ver. Então, já imagina como é que a gente acabava com esses problemas todos. Então, porra... Irmão, ou tu para com essa confusão aí, irmão, ou... Não, não tinha nem o tu para, cara. Já chegava lá e tu já parava com tudo. Tu mesmo parava, não era? Tu parava com tudo e, na própria época disso, o comando do batalhão lançou o Disque BOP. Disque BOP. Disque BOP, botava papéis em favela, sendo que o pessoal da comunidade, o morador que se sentisse destratado pela tropa do BOP, tinha que fazer um Disque Denúncia, denunciando os policiais. Não é possível. Foi possível. Então, muita coisa. Então, tu vai ficando desgostoso. Eu fui ficando desgostoso. E, porra, foi quando eu começo naquela, tipo assim, não quero mais. Então, eu começo a querer sair do batalhão e saio. Durante essa política aqui... Quantos anos tu ficou ali? Eu fiquei de 2003 a 2010. Fiquei sete anos. É, bastante tempo, cara. É que é muito, muito operação, muito confuso. E aí, tu decide sair do BOP. Alguém saiu contigo junto ou... Sai. Sai comigo, sai eu e sai o Daniel. Certo. O Daniel, ele é caveira lá de Brasília. Ele fez o Operação Especial em Brasília e ia cateando no BOP. Então, na época, eu peço pra sair. O Daniel também estava de saco cheio e falou, cara, tu tá querendo sair mesmo? Eu falei, tô. Ele falou, pô, eu não tô contigo. Eu falei, meu irmão, eu tô comprando uma briga que o nego tá me sacaneando. Porque eu levei seis meses pra sair do batalhão. Que o nego não deixava eu sair. Como assim? Tu pediu pra sair e... É, porque não era assim. Pra eu sair, tinha que vir outro pro meu lugar. Tá. E tinha que vir um cara sendo caveira também. Porque eu era caveira, então só podia trocar um caveira por outro. Então, eu fiquei perdurando pra trocar, essa troca, 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 até que eu achei o maluco que era comandos. Tinha acabado de se formar, não sei fato, maluco novo. Mas ele era comandos exército. Eu falei, meu irmão, tu é caveira. Então, quer ir pro BOP? Aí ele, pô, quero. Eu falei, então, pergunta comigo. Aí arrumei, levei a ficha dele no batalhão, aí negoleou a ficha dele assim. Porra, Brio, tá de sacanagem. Eu, tá de sacanagem o quê? Porra, o cara é comandos. Eu falei, mas ele não é caveira? Comandos é caveira também. Comanf é caveira e a gente é caveira. Mas o lance não é porque o cara era comandos. Porque não queriam que saísse. Mas de tanto eu enchei o saco, falou, tá bom, tu quer sair mesmo. Então tu vai sair. Aí, tanto que eu saí, patrulha, eu saí, tipo, eu saí porque eu quis sair. Não tinha problema com ninguém. Mas ficaram com raiva, não me mandaram pro lugar certo que eu queria ir. Que eu pedi pra ir. Na época eu ia pro nono batalhão. Que o príncipe tava no nono batalhão, né? Aí me mandaram pro décimo sexto. E o Daniel, que também queria ir pro nono batalhão, mandaram ele lá pro GPCPB, lá em Bangu. Sete sacanadas. Que era onde a polícia tomava conta de presídio. Aí sacaneou os dois. Mas depois, eu consegui puxar o Daniel pro 16, que eu ganhei um... Eu ganhei, tipo, uma camisa. Lá no 16. Aí conversei com o capitão na época. Falei, pô, tem um amigo meu, que também saiu do BOPE, pediu pra sair. E ele tá fodido lá no GPCPB. Tem como trazer pra cá? Ele falou, não, me dá o nome agora. Aí trouxemos e ele foi pedir a gente também trabalhar com a gente. Por que que não queriam deixar tu sair, cara? Cara, o BOPE é aquilo, cara. É vaidade. Entendi. Entendeu? Porque se tu der mole pra te bicar, é na hora. Entendeu? Se tu faz alguma coisa de errado, tu sai na hora. Mas agora, tu não fez nada de errado. E você que quer, eu acho que é uma afronta. De repente, na época, pra quem tava lá, era uma afronta, tipo, pô, tá maluco? O cara tá no melhor batalhão, ele quer sair. Então, eu acho que foi um pouco de vaidade daqueles que estavam ali no comando. Sim. Mas, graças a Deus, eu consegui seguir, e foi tudo no momento certo. O caminho foi no caminho certo. O caminho foi no caminho certo.